E aí a nossa rainha, que maravilha, seja bem-vindo a Thalita, em breve, pois terá aí uma grande festa de coroação da nossa rainha. Sabemos a rainha UPM, que maravilha, seja bem-vindo a Thalita, que você tem o reinado maravilhoso à frente dessa bateria maravilhosa que é da UPM. E dependendo do apoio da nossa comunidade, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Aqui a nossa comunidade recebendo na Thalita Zampiroli, a nova rainha da Unida de Quartemengueira. Parabéns, Bertritinho! Parabéns, Bateria Guerreiro! Parabéns, Bateria Guerreiro! Tchau, tchau.